O anúncio da Anvisa aconteceu no mesmo dia em que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que autoriza a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal a comprarem vacinas diretamente dos fabricantes no exterior. A proposta também prevê que os entes assumam os riscos de responsabilidade civil em relação a efeitos adversos pós-vacinação. A regra é uma exigência dos laboratórios para que não precisem responder a processos em caso de eventos indesejáveis de seus imunizantes. Tanto a Pfizer quanto a Janssen precisam desse dispositivo. É um dispositivo que foi, inclusive, destacado pelo presidente da Pfizer para a América Latina, que desde junho foi ofertado ao governo brasileiro. Assim como o governo brasileiro, como outros governos do mundo. Segundo dados, a vacina da Pfizer, em números de hoje, está sendo aplicada em 69 países pelo mundo. Como nós precisamos da vacina, é preciso, então, ter uma autorização legislativa para que a União possa, através do projeto de lei, para que a União possa fazer, então, a aquisição assumindo esses riscos. Apesar disso, os técnicos da Anvisa explicaram que é constante o monitoramento dos possíveis efeitos causados por qualquer medicamento aprovado no Brasil. O acompanhamento que nós fizemos durante os estudos que foram conduzidos são acompanhamentos de observação de reações no intervalo de tempo pressuposto, no intervalo de tempo em que houve o acompanhamento do estudo. Mas, e ali, nesse tempo, nesse intervalo, nesse recorte, nós não observamos nenhum evento que fosse considerado significativo, que a gente pudesse levantar alguma preocupação específica. Mas o acompanhamento continua, o acompanhamento continua e as reações que podem acontecer a longo prazo também devem ser observadas. As atividades de farmacovigilância, elas são rotina na Anvisa para produtos novos. Então, independentemente, enfim, do produto, as atividades de monitoramento de farmacovigilância, elas continuam por um bom tempo. Ainda nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que autoriza estados e municípios a comprarem vacinas internacionais, caso a Anvisa não conceda registro em até 72 horas depois da solicitação dos laboratórios. Na avaliação da Anvisa, este é um período curto para análise. A importância de ter um tempo adequado para a nossa análise é o fato de que existem questões específicas para o nosso país que precisam ser endereçadas, existem compromissos que precisam ser feitos com a nossa agência, existe a questão do monitoramento, existe a questão das boas práticas de fabricação, porque nem sempre as empresas que vão fabricar a vacina para o Brasil são as mesmas que vão fabricar para outros países e, portanto, a aprovação de outro país não implica necessariamente as mesmas condições para cá. Olhando num contexto de fiscalização, quando a gente permite a entrada de vacina sem registro, no futuro, numa possibilidade de falsificação de vacina, a Anvisa vai ficar completamente a cega, sem conseguir distinguir o que é um produto regular do que é um produto irregular. O projeto do Senado também prevê que empresas possam comprar as vacinas desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde para a utilização no Programa Nacional de Imunizações. Mas a condição acaba quando a vacinação dos grupos prioritários for concluída. Depois disso, as empresas ficariam livres para comercializá-las. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro, adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter um permissivo legislativo nesse sentido. Obrigado.